Olá lindeza, no vídeo de hoje eu trago o tutorial com molde, o molde vai estar disponível aqui embaixo pra quem quiser adquirir, o link vai estar aqui embaixo. É uma blusa, que eu chamo de blusa princesa, porque a manga é princesa, o decote é princesa, o recorte na frente é princesa, ela tem lastec nas costas pra gente conseguir vestir ela ficar ajustadinha. E o tutorial tá bem legal, eu espero muito que vocês gostem, que fiquem de fácil entendimento. Ah, não esqueça do gostei se você gostar desse vídeo, porque ajuda muito. Vamos ao passo a passo, vamos costurar? Coloquei aqui o meu molde em cima do tecido, e esse molde tem que ter algumas observações, porque ele tem dobra do tecido, ó. Meu tecido tá assim, ó, deixa eu mostrar pra você. Largura, e aqui o comprimento, as auréulas estão aqui, elas eram pra estar aqui, ó, auréulas, tá? Eu só, que eu dobrei assim pra poder economizar tecido. É, o que acontece? Aqui eu tenho a dobra do tecido, então o que que eu vou colocar aqui na dobra? A parte do centro costas, que tá escrito aqui, ó, dobra do tecido, então eu vou posicionar ele aqui. A blusa não precisa, a manga não precisa, porque a manga é pra cortar duas vezes, então, como o tecido já tá dobrado, ó, no meio, do jeito que vem da loja, que tá auréula, então eu já consigo cortar as duas mangas. Aí essa parte aqui eu tenho que cortar quatro vezes, é, caso você vai fazer com o mesmo tecido. Como eu vou fazer esse tecido aqui e por baixo, eu vou colocar esse forro, então eu vou cortar duas vezes com esse e duas vezes com esse. Mas são quatro vezes essa parte aqui, que é a lateral costas, quatro vezes lateral frente, aí vocês se liguem na linha, no fio, tá? Que esse daqui, o fio, ó, pode ver que ele ficou mais tortinho, que você tem que seguir o fio, o fio tem que acompanhar a direção das orelas, tá? E esse daqui, que é o centro frente, também é na dobra do tecido, então aqui eu tenho outra dobra do tecido, porque eu dobrei assim pra economizar, e aqui eu consegui tirar alguma coisa depois pra minha filha, pra Clarice, porque senão ia desperdiçar. Mas o que você pode fazer? Você pode colocar esse daqui, aqui, ó, caso o seu tamanho permite, tá bom? Esse daqui meu é 34, então dá pra eu fazer assim. Aí coloca aqui, ó, nessa dobra do tecido. Ou faz assim que nem eu, eu dobrei aqui, ó. Aí vocês acompanham o plano de corte de vocês. Lá na plataforma onde tá o molde de vocês, tem uma aba chamada plano de corte. Ali tem o plano de corte de cada tamanho, o jeito que vocês têm que posicionar em cima do tecido pra dar a mesma quantidade de tecido que eu estipulei, e também tem o vídeo mostrando pra que que serve, qual a importância e tal. Então não esqueçam de olhar as outras abas, tá? Não vá soltar as abas do molde, não. Tem muito conteúdo lá dentro pra vocês olharem. Tem tabelas de medida, tem qual tipo de tecido que você pode usar, as metragens, tá tudo lá. Então dê uma olhadinha. Agora eu vou cortar isso daqui e também vou cortar o meu forro. Então eu vou cortar o meu forro. Agora eu vou cortar no forro, mas você pode usar o mesmo tecido como eu falei. O forro que eu tô usando aqui, gente, é uma malha. Eu não recomendo você usar tecido que não estica com forro de malha. Se meu tecido não estica, eu tô usando forro de malha. Mas como eu já tenho experiência, então eu tô usando, tá? Mas pra você que é iniciante, eu não recomendo. Recomendo ou você usar o mesmo tecido, ou você usar um tecido compatível. Se o seu tecido de cima principal vai esticar, você vai usar o forro com tecido que também estique. Agora, se o seu tecido principal não estica, você vai usar um que não estique, tá bom? Pode usar. Eu vou deixar a lista de forro pra quem quer fazer de lésio. Eu vou deixar a lista de forro lá nas instruções da peça, tá bom? É só você procurar a mesma folha que vai ter as medidas, metragens de tecido. Também vou deixar sugestão pra forros. Tudo cortado. Vamos costurar. Só a parte das costas que eu não fiz forro, porque ela tem pouco buraquinho. E como vai franzir bem, eu acredito que vai fechar assim, ó. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, sabe? E aí, o que nós vamos precisar? De elástico pra colocar no meio. Essa daqui, ó. É o centro costas. Aqui na parte de cima, a gente vai colocar um elástico. Então, pra colocar nessa parte de cima, eu tô usando um elástico de 1cm de largura. Pra fazer o lastec aqui, você pode usar lastec. Vou deixar um vídeo meu que eu ensino a fazer lastec pra vocês também aqui com a aula. E aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também vou usar esse aqui, que é um elástico de 3mm. Vou usar ele no lugar do lastec, tá? Aí ou você pode usar o lastec, como eu falei, ou você pode usar esse elástico fininho. O lastec eu acho mais prático, mas também eu acho que ele dura menos, porque eu vou ter vários cortes aqui na lateral. Eu gosto de usar o lastec quando eu faço contínuo no corpinho, sabe? Assim. Que aí ele dura mais. Agora sim, que tem aperturinhas, eu acho que dura pouco. Então, eu vou usar esse elástico. No lugar do lastec. E aí, o que a gente vai fazer? Você pode pegar aqui, ó. E marcar o lugar que você vai colocar cada um. Então, pega uma régua e marca a distância. De 1 em 1cm, de 2 em 2cm, você faz linha de fora a fora. Nesse tecido aqui, ó, que ele tá dobrado. Você abre ele e passa as linhas assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Abre ele aqui, aí você vem e traça as linhas. É, eu tô aqui pensando se eu vou fazer isso, porque eu já faço direto, né? Eu sempre faço direto, eu não traço mais linha. Mas você que é iniciante, você bota a régua aqui, ó, e traça as linhas com a distância que você quer de um elástico pro outro. De 1 em 1cm, de 2 em 2cm, aí a opção que você quer até aqui embaixo. Aqui na parte de cima, eu vou dobrar uma, duas vezes pra passar o elástico. Que é esse mais grossinho. E aqui na parte de baixo, eu vou fazer a bainha também, vou dobrar uma, duas vezes. Então, vamos fazer essa parte primeiro. Eu esqueci de falar, gente, eu tô usando uma lésia, eu já falei isso? Nem lembro. Pois bem, eu vou pegar aqui a parte superior do meu centro costas e vou dobrar uma, duas vezes, de forma que passe depois o meu elástico aqui dentro, tá? Você pode passar o ferro primeiro nessa largura, alinhavar também e depois costurar. Ou colocar os alfinetes, tá? Eu já vou fazer direto. Faço o retrocesso no início e aqui no fim. E por que que eu tô começando pelas costas? Pra poder me livrar logo dela. Porque é a parte mais difícil da peça, digamos assim. E mais chatinha e demorada de fazer. Então, por isso que eu vou começar por ela. E aí agora você vai aplicar o lastec no restante aqui, ó, no comprimento do centro costas, tá? É, como eu falei pra vocês, eu não vou usar lastec. Eu vou usar esse elásticozinho de 3mm que eu tenho aqui. E como eu disse pra vocês, eu vou sem marcação mesmo, vou no olho já. E agora eu vou colocando ele e esticando. Faço um retrocesso aqui no início, agulha com a ponta pra dentro, estico ele, máximo, e costuro. Aí vou devagarzinho porque senão sai do lugar. Como eu falei, é mais trabalhoso e difícil do que o lastec. Mas não é impossível. E vou devagarzinho, vou sem pressa. Respira fundo, gente, vai. E vai relaxando aí na sua costurinha. Retrocesso no final. Fica igual a lastec do lado certo, sabe? E aí eu continuo com a mesma distância. Terminado de colocar, olha só. Ficou lindinho, né? Aí ficou bem fechadinho. Eu acho que eu não vou colocar forro, não. E aí, aqui na parte de baixo, a gente vai fazer outra banhinha. Dobrar uma, duas vezes, de forma que passe o elástico que a gente vai colocar lá em cima, a gente vai colocar aqui embaixo também. Seria bom ter feito essa banhinha antes, tá? Porque depois que tá assim, ó, é ruim. Então você faça as banhinhas em cima e embaixo primeiro. Eu não fiz antes porque eu esqueci mesmo. Vou pegar aqui o elástico, cortar a pontinha do jeito que eu sempre mostro pra vocês. Pego um grampo e passo aqui assim, ó. E agora eu vou passar esse grampo aqui por dentro. Tanto da parte de baixo quanto a de cima. Aí tem que ter um pouquinho de cuidado, porque como a lese tem esses buraquinhos, senão o grampo entra no buraquinho, prende nas linhas da lese, tá? Se você é iniciante, é bom tecido que não tenha isso, que vai ser mais fácil pra você. Acerto o elástico aqui dentro pra ele não ficar torcido. Aí essa ponta aqui, que tá com alfinete, eu vou... Alfinete não, com grampo. Eu tiro, coloco um alfinete pra prender esse elástico. Você pode passar uma costura na máquina também. E vou deixar esse elástico aqui, ó, na largura que tá o meu elástico aqui de baixo. Esse primeiro elástico, tá? Olha, tem que ficar na mesma largura, assim. Tá bom? E faço a mesma coisa aqui embaixo. Aí aqui nessa outra pontinha, eu coloco um alfinete e corto. E faço a mesma coisa aqui na parte de baixo. Agora nós vamos pegar o centro frente e a lateral frente, tá? A gente vai pra esse próximo passo aqui. Mas primeiramente, aqui no centro frente, a gente vai pegar as duas partes, porque ele é pra cortar duas vezes, lembra? A gente vai pegar a parte de fora. Coloquei aqui o lado certo pra cima e vou pegar a parte que vai por dentro, que aí não sei se eu for o mesmo tecido, né? Não tem essa coisa, mas o meu forro é diferente. Então, coloquei meu forro aqui. Aí eu vou ficar lado certo com lado certo. E vou passar a costura aqui, ó, no meu decote, fazendo essa curvinha. Pra poder juntar esses dois só aqui em cima no decote. A margem pra costura de toda a blusa é um centímetro, tá? Ó, aqui na gola tem que fazer esse redondinho. Então, coloco minha agulha pra dentro, viro e continuo. Fiz essa costura, eu vou dar uns piques aqui nesse redondinho. Pode ser um no meio, um pra um lado do redondinho. E aqui essa gola é princesa, né? Esse decote é princesa. E outro aqui. Ó. E aí vai ficar os piques assim, só pra quando a gente virar, ela ficar no formato certinho. Aí aqui, ó, do lado avesso, do lado certo, né? Pro forro, eu vou colocar todo o meu excesso de tecido pro lado do forro. E vou bater uma costura aqui. Pode ser meio centímetro de distância, na beiradinha, você que sabe. Pra poder segurar todo esse tecido pro lado avesso, não ficar virando pro lado certo. Uma costura batida, assim, ó. Aí o meu decote aqui, ó, fica dessa forma com o redondinho, ó. Agora que eu fiz o meu centro frente, ó, aqui tá meu decote. Coloquei os alfinetes assim pra ele ficar dobrado direitinho, ó, o forro e o lado certo. Aqui tá o lado certo pra cima. Eu vou pegar o que se refere às laterais frente. E vou posicionar, vou deixar duas de um lado e duas do outro. Aqui eu tenho o meu forro e o meu tecido que vai por fora. Eu vou pegar todas essas partes de baixo, aqui tá a cava, meu decote, né? Minhas alças aqui. Eu vou pegar aqui, ó, onde é a bainha e vou passar uma costura, ó. Vou pegar ele aqui, ó, de um lado. Vou juntar aqui pela barra, assim, ó, pegando pelo avesso e vou passar uma costura. Esse aqui eu poderia ter feito a bainha na hora que esse aqui tava do avesso. Eu já costuraria esse, gente. Aí, ó. Coloco ele pro avesso. E passa a costura aqui também na bainha. E esse aqui desse outro lado também. Vou pôr aqui do avesso. E passa a costura na bainha. Já deixou a bainha toda pronta pra ficar embutida. Fiz aqui, ó, a bainha. E também bati a costura igual a gente faz aqui nessa parte de cima. Bati uma costura prendendo esse tecido, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Aqui tá o meu meio certinho. Eu vou envolver ele com essas duas partes pra ficar embutida. Então, eu venho aqui e abro assim, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Abro assim. Vem com esse meio aqui. Posiciono assim, ó. Unindo essas duas beiradinhas aqui. E vou colocar os alfinetes. Aí eu venho aqui na costura. Vou unir aqui, ó. Coloco a costura com costura. E passo o forro por cima. Que aí o centro frente vai ficar envolto nas laterais frente. Como se fosse um sanduíche. E aí, coloco o alfinete. Todinho. Eu não fiz marcação aqui pra vocês onde que vai ser esse decote. Porque vai que você quer um decote mais alto, um decote mais baixo. Então, não fiz essa marcação. Então, eu só vim aqui unindo tudo sem esticar, tá? E colocando os alfinetes. Acerto aqui, ó. A parte do decote dobrada direitinho. Pra poder o forno ficar passando pra frente. Pro lado certo. E também coloco os alfinetes aqui na alça. Vai ficar dessa forma. Aí eu passo a costura prendendo tudo isso. União das laterais e do centro frente feito de um lado, ó. Eu abro assim, ó. Ela ficou unida, tá vendo? Aqui é onde vai encaixar o busto. Ficou assim. Agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, igual eu fiz. Colocar o forro aqui pra baixo. Lado certo aqui pra cima. Lado certo aqui pra cima. Vou virar ela aqui, ó. Pra cima desse lado. Aqui onde tem essa parte arredondada que faz o volume do busto. Tanto no centro frente, quanto nessa lateral frente. Venho aqui embaixo, ó. E dobro o forro por cima assim. Aí aqui eu junto certinho, igual eu falei pra vocês. Costura com costura. Dobro. E vou colocando os alfinetes unindo tudo isso. Igual o outro lado. Ah, uma coisa. Vem aqui, ó. Nessa alça que a gente vai colocar agora. Na parte aqui do... Que vai no meio, né? E mede aqui com a outra do outro lado. Porque o decote tem que se encontrar aqui na mesma altura dos dois lados. Pra não ficar com o decote torto. Então, venho aqui, ó. Posiciono o lado certo com o lado certo. Ó, meu decote do outro começou aqui, ó. Aí eu venho com o alfinete, coloco aqui, marcando essa direção. Então, o meu centro frente aqui tem que vir até esse alfinete. Já vou até colocar o alfinete aqui, marcando o lugarzinho dele, ó. Porque ele tem que vir até aqui pra ficar igual o outro. E aí eu continuo posicionando. Agora eu vou passar a costura igual eu fiz do outro lado, unindo tudo isso até aqui em cima. Retrocesso, costura. Aqui embaixo, retrocesso. Passei a costura ali. Então, o avesso ficou assim. E o lado certo ficou assim. Então, aqui a gente já tem a banhinha pronta. E aí, depois se precisar, vocês fazem ajuste. Se precisar entrar um pouquinho mais aqui, ó. Pra dar mais volume do busto. Porque às vezes a pessoa tem mais busto. E aqui eu fiz uma modelagem de uma média, né. Nem pouco busto e nem muito busto. Então, uma dica que eu deixo pra vocês é, tem muito busto, o que eu vou fazer? Pega um tamanho, um tamanho maior e entra mais aqui, ó, na pence. E aqui assim, ó, nesse meio. Que vai dar mais volume aqui no busto, tá? Então, vamos lá. Frente pronta. Agora a gente vai pras costas. Ah, outra coisa. Aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente pode bater a costura também. Igual nós fizemos aqui embaixo, pra ela não ficar virando. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido. Vou jogar tudo pro meu forro. E vou passar uma costura aqui. Prendendo aqui. Só até aqui assim, ó. Até aqui assim, abaixo do decote um pouquinho. Só pra poder aqui em cima não ficar o meu forro virando, sabe? Quando eu tiver vestido. Só essa parte da alça. Você bate a costura aqui. Vou bater ali e mostro pra vocês. Fiz aqui a costura na alça. Aí ficou assim, uma costura batida. Prendendo todo esse excesso da margem pro forro. Aí vem só até aqui. Que aí, quando fica assim, ó. A gente vai vestir e ela não vai ficar virando, tá? Vou passar... Ah, não. Primeiro eu vou fazer as costas. Depois eu vou passar um ferro pra colocar isso aqui no lugar. Agora vamos pras costas. Vou pegar aqui, ó. As laterais das costas. E o centro das costas. Que nós já deixamos prontinho. E aí eu vou colocar dois pra um lado. E agora você faz em outro lado. E dois pro outro lado. Então eu tenho aqui as duas laterais costas. Um centro costas. E duas laterais costas. A gente vai fazer a mesma coisa da frente. Vamos passar uma costura aqui embaixo, ó. Então a gente vem aqui, coloca assim, que aqui eu tô com os lados certo pra cima, né? Então coloco assim, ó. Vou unir essa parte de baixo aqui, igual fizemos na frente. Passar uma costura aqui. E depois jogar todo o tecido pro avesso e bater uma costura na beiradinha. Fiz a união. Aí jogo toda a margem pro lado do forro. E bato a costurinha pra poder segurar. E aí agora a gente vai embutir. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou abrir assim. Colocar o forro aqui pra baixo. Aí vou vir aqui com o meu centro. Costas. E vou jogar assim, ó. Lado certo com lado certo. E vou fazer assim, ó. Que aí vai ficar lado certo com lado certo aqui. E aí eu venho com o meu forro. E jogo por cima assim, ó. Mesma coisa da frente. E coloca os alfinetes e passa a costura. Ó. Costura feita. Vou jogar. Vou abrir, né? Na verdade, ó. Ficou assim o avesso e ficou assim o lado certo. Agora a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado. A gente pega esse centro, costas aqui e joga assim, ó. Por cima. Vai ficar lado certo com lado certo. E vamos envolver com o forro. E faz a união passando a costura. Coloca os alfinetes e passa a costura. Ó. Já fiz a união aqui. Aí uma coisa que eu quero lembrar vocês. Quando vocês forem fazer a costura de um lado pro outro. Lembra de colocar a alça do lado de alça. Marcar a direção pra ficar certinho, ó. Igual tá aqui, ó. Pra ficar certinho a direção do centro costas aqui, ó. Pra poder não ficar um lado mais alto ou mais baixo. Também aproveitei e já fiz aquela costura batida, ó. Pro avesso com o excesso da margem de costura. E as nossas costas agora tá pronta também. Aí tô aqui com as minhas costas. Com o lado certo pra cima. E venho com a minha frente com o lado certo pra cima. Com o lado avesso pra cima. Que vai ficar lado certo com o lado certo aqui, ó. E aí agora a gente vai fechar aqui, ó. As laterais. E também vamos unir os ombros, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui as alças. Vou pegar a minha frente. Já vou deixar dobradinha assim, ó. Na costura certinha. Tá vendo? Já deixo coisadinha assim. Vou até colocar os alfinetes aqui. Pra ficar no lugar. E aí eu vou pegar as minhas costas. Vou posicionar aqui, ó. Na emenda certinho. A frente com as costas. E vou dobrar assim, ó. Pra cima. Pra cima da frente. Então, as minhas costas vão envolver o meu ombrinho aqui da frente. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá assim. Eu posiciono aqui a minha alça nessa parte da frente. Da das costas. Vem com o forro e posiciono por cima. Coloco os alfinetes. Coloco os alfinetes. Passo uma costura nos ombros retinho assim pra poder prender no lugar. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Cuidado com o alfinete. Ombro costurado. Agora eu desviro. Ó. Meus ombros já estão embutidos, ó. E agora nós vamos fechar aqui as laterais da minha blusa. Você pode fazer embutido também ou passar assim reto. Eu vou fazer embutido, tá? Então, vou pegar aqui, ó. A parte de baixo da minha frente. Vou acertar direitinho aqui a minha dobra. Vou até colocar o alfinete pra ficar no lugar. E vou vir aqui com as minhas costas. Posicionar certinho aqui na costura também. E vou envolver a minha... É, meu forro. Tô aqui, ó. Minhas costas lado certo. E o meu forro tá aqui embaixo. Então, vou envolver esses dois aqui, que é a minha frente, com as minhas costas. Então, meu forro vem pra cá. Um pouquinho complicadinho. Mas se for muito complicado pra vocês, vocês só passam a costura na lateral. Fechando, tá bom? A... Ali da axila até embaixo. E vou envolvendo. O que que é isso aí, filha? Um ovo. Um ovo? Um ovo, gente. É um ovo, gente. Um ovo que tá aparecendo aqui. Olha, esse é o que eu consegui fazer. Eu consegui fazer esse ovo. Aí, minha blusa vai ficando aqui, ó. Tudo aqui pra dentro, tá? Vai envolvendo tudo aqui dentro mesmo. Vai ficar toda pra dentro, gente. Vai ficar toda pra dentro, gente. A roupa da mamãe. Vai ficar muito linda, gente. Vai ficar linda. Fica um pouquinho da coelha e beijas. Aí, agora eu venho e passo a costura prendendo isso daqui. Pra depois fazer o outro lado. Costura feita. Nós vamos desvirar isso aqui. Desvirei. Olha que lindo que fica, gente. Ó. Fica tudo embutido. Minha lateral ficou toda embutida. Ó. Aí, agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pego aqui a minha frente, posiciono certinho aqui na costura. Não deixa passando nem a frente demais, nem as costas pro outro lado. Deixa assim, ó. Certinha a costura aqui. Aí, coloco um alfinete pra poder não sair do lugar. E faço a mesma coisa. Posiciono aqui na minha parte das costas certinho na costura. Você pode vir colocando os alfinetes, prendendo toda essa frente só no tecido de fora. E depois você envolve com o forro que fica mais fácil, tá? Eu já vou envolver com tudo aqui, ó. Pego o meu forro, envolvo a minha frente. E vou colocando meus alfinetes. Aí, agora eu passo a costura aqui. Retrocesso lá na banhinha. Vem costurando o retrocesso na cava. Olha, gente. Uma bancada. Aí, agora desviro tudo. E temos o outro lado costurado. Agora é o momento que a gente experimenta. Ver se a largura tá boa. Se precisa entrar mais aqui nas laterais. Se precisar entrar mais nas laterais. Você vem aqui pelo avesso. Pega lá onde você entrou. Põe de novo do avesso. E vai entrando a quantidade que você precisar. Eu acho que pra mim eu vou ter que entrar aqui, ó. Na cintura um pouquinho. Já tô vendo daqui. Aí eu abro, faço isso. Pra poder voltar pra gente colocar a manga, tá bom? Vou ajustar o meu aqui e já volto. Vou ajustar o meu aqui e já volto. Pra dar largura. Minha largura certinha. Passei o ferro pra colocar as costuras, ó. No lugar direitinho. E coloquei os alfinetes, ó. Vou ajeitando assim a minha... O meu forro com a minha parte de fora. Ó, aqui também. Por quê? Porque vai dar uma sobrinha, ó. Porque como a gente vira essa parte aqui, a frente, quando a gente bate essa costura, a frente entra um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? E aí essa quantidadezinha sobra aqui no forro. Então você coloca os alfinetes assim, ó. Pra ela ficar no lugar. O lado de cá, ó, já até arrumei, já até cortei o excesso. Pra ficar certinho. Estica bem assim pra ficar certinho. E aí eu venho com a minha tesoura e tiro esse excesso que ficou aqui do forro. E aí ficou assim, ó, certinho. Agora, vamos pra manga. A manga tem um tracinho aqui, tá vendo? Aqui de um lado e do outro. É o lugar de onde você pode começar a franzir, tá? Só, o que que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho mais, porque eu quero o franzido mais em cima. Isso depende se você quer o franzido na manga quase toda assim na cabeça dela. Ou se você quer mais pra cima. Eu quero um pouco mais pra cima. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui até esse topo e vou ver onde é o meio. O meio que é mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer uns piques aqui, ó. Vou marcar aqui a minha cava da frente pra eu não perder. E faço a mesma coisa do outro lado. Faço o pique. Que aí eu vou começar o meu franzido nessa altura. A partir do meio, mais ou menos, ó. A gente vai fazer esse franzido pra dar aquele efeito princesa em cima. Aí, o que que a gente faz aqui? A gente vai pegar aqui onde nós fizemos o pique. Até aqui no outro. E vamos passar uma costura aqui, ó. Nessa beiradinha todinha. Com a margenzinha de meio centímetro. Uma costura frouxa. Você coloca aí a tensão frouxa e o ponto frouxo. Passa essa costura que a gente vai puxar pra franzir. Fiz a costura pra franzir. A minha máquina já dá um leve franzido. Mas a gente não precisa franzir, franzir agora não, tá? Porque a gente vai continuar a manga. Então, ó. Vou pegar aqui pelo meu lado certo. E vou dobrar a minha manga assim. Vai ficar dessa forma. E aí, eu passo a costura aqui, ó. Da cava pro comprimento. Retrocesso, costura, retrocesso. Fechando. E aqui é o lado certo, ó. Lado certo com lado certo. Aí, depois que eu fechei aqui, ó. Eu já dei zigue-zague aqui na beiradinha. Gente, eu dei acabamento com zigue-zague aqui, ó. E aqui, pra mostrar pra vocês. Que vocês também conseguem fazer acabamento com a máquina doméstica que vocês têm. Tá? Quem não tem, vai ter que ver um outro tipo de acabamento pra fazer aqui. Talvez dobrar a manguinha duas vezes. Eu não indico muito dobrar essa manga duas vezes. Por quê? Porque vocês viram aberta como ela é envergadinha. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. É arredondada. Olha aqui, ó. Como ela é arredondada. Aí, vai ficar um pouquinho retorcido. Mas aí, você faz uma vira fininha. E a outra, assim, também não faz muito grossa. Vai... Dá pra fazer, dá pra fazer. Mas o acabamento não é a melhor, tá? O melhor aqui mesmo é dobrar uma vez só. Aí, eu fiz o zigue-zague. E aí, eu vou dobrar aqui um centímetro pra fazer a minha bainha da manga. Vou colocar os alfinetes. Como eu falei pra vocês, ela tem essa parte arredondada. Aí, colocando os alfinetes, auxilia demais. Aí, agora, eu passo a costura fazendo a minha bainha. Já deixo prontinha. Ai, gente. Eu tô apaixonada pela minha blusa. Eu amo lese. E esse modelo com lese, achei que ficou tão linda. Aí, ó. Coloquei a minha blusa aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui é o decote. Aqui é a cava. Aqui são as laterais. E nós vamos encaixar essa manga aqui. Vê aí qual é a sua manga cava frente. Qual é as costas. Aqui é a minha cava frente, onde eu coloquei o alfinete. E eu vou puxar esse franzido aqui. Até ficar do tamanho dessa abertura que eu tenho aqui, tá? Como eu costurei com ponto frouxo ali, eu pego a linha que tá puxada. Ó, a gente tem uma linha puxada e outra que parece que tá normal. A gente pega essa puxada e puxa ela. E vai ter uma música no fundo, porque minha filha está brincando com um brinquedo que toca música. E eu preciso gravar agora, gente, como sempre. A gente que tem filho, se vira como pode, né? Costurando o tempo aqui do jeito que dá. Então, me perdoem aí o barulhinho do fundo. Então, ó, eu vou até dar um nozinho nessa outra ponta aqui, pra ela não se mover. E venho puxando. Ó, puxei até ficar do tamanho da minha cava. Faço isso dos dois lados. Feito isso, a gente espalha direitinho esse franzido. Tá? Lembrando que eu escolhi fazer o franzido só no topo. Mas você pode fazer o franzido um pouco mais pra baixo. E aí eu vou vir aqui, ó, vou virar minha blusa do avesso. E minha manga também. E vou encaixar aqui a minha manga nessa cava, tá? Então, vou botar aqui a minha lateral certinha. E acho aqui o alto do meu ombro. E coloco a minha manga assim certinha também. E acho o meio aqui da minha manga. Porque a gente vai juntar o meio da manga com o alto aqui do ombro. Ela tem uma quedinha de ombro pra frente. Então, a gente precisa fazer isso. Não vai ser na costura certinha. E aí eu só venho colocando os alfinetes, fazendo a união, né? Lembrando que você tem que colocar o forro juntinho. Por isso que eu não tirei o alfinete, pra poder o forro ficar no lugar. Aqui eu vou só acertar, porque como eu tô fazendo com forro de malha, dá uma diferença. Por isso que eu não indico pra vocês. E venho colocando os alfinetes. Alfinetei tudo, agora eu costuro a manga no lugar. Pronto. A blusa tá pronta, gente. Olha só, tudo embutido. Olha isso. Olha isso. Ó. Lindo, né? Tudo embutido. Aí a manguinha ficou assim. Eu vou colocar do avesso pra vocês verem. O avesso ainda não passei o ferro aqui pra sentar a manga. As costas ficou assim. Ó. Deixa eu colocar do avesso pra vocês verem. A única coisa que não ficou embutido aqui foi a manga. Mas o corpinho ficou todo embutido, ó. Aí eu fiz zigue-zague aqui, como eu falei pra vocês. Só pra incentivar vocês mesmo que não tem. Porque senão eu teria feito minha overloquinha. Aqui na manga também, ó. Aí vocês vão falar. Ai, fiz a blusa toda embutida e colocou o zigue-zague ali. Gente, o importante é que a blusa tá pronta. Às vezes a gente se apega tanto a esses detalhes, a gente deixa de fazer uma roupa porque a gente não tem overloque. Não tem acabamento perfeito. Mas lá de fora tá linda, não tá? Então, isso que importa. Se eu sou perfeccionista. Se eu me apegar a isso, eu não vou fazer a roupa. Então, só pra incentivar vocês mesmo. E agora, vamos ver no corpo. E esse foi o resultado final no corpo. Gente, eu nem preciso dizer que eu tô apaixonada. Já fiz duas já. Já tenho duas desse modelo de tanto que eu amei. Eu espero muito que vocês gostem também. Tenham gostado, né? O decote eu fiz bem altinho, mas ali na hora da costura você pode abaixar mais um pouco se você quiser. Dá também pra fazer sem a manguinha. Vai ficar uma camiseta. Também vai ficar muito bonitinha. Dá pra usar a criatividade aí. E até o próximo vídeo. Tchau!